Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso para o sexto ano. E a aula de hoje é sobre a função, o papel dos líderes no diálogo interreligioso. Não esqueçam de pegar sua caneta, seu caderno, para vocês anotarem suas dúvidas, resolverem as atividades e os quiz que nós vamos fazer durante a nossa aula e também para anotar algumas reflexões que nós iremos propor no transcorrer da nossa aula de hoje. Então, pronto? Então, vem comigo. Vamos começar revisando o que nós estudamos na aula anterior. Então, na aula passada, nós conhecemos alguns rituais sagrados de matriz africana. Relembrando que o Egito está no continente africano e que a antiga e mística Ordem Rosa Cruz possui uma doutrina formada por conhecimentos milenares da Kabbalah, do hermetismo e dos cultos monoteístas egípcios a Atom, porque geralmente quando se fala em religião de matriz africana, esquecemos do Egito. Por isso, então, na aula passada, nós trouxemos este conhecimento. Nós também descobrimos que no Brasil existem várias religiões que possuem influências dos cultos aos orixás trazidos da África, entre elas a jurema sagrada, que é um ritual indígena, com elementos cristãos e africanos. Muito bem, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer a função dos líderes nas organizações religiosas e perceber a importância e a função destes líderes no diálogo interreligioso. Bom, vamos começar com algumas reflexões. Você já se perguntou, muitas vezes a religião é motivo de guerras e violência, infelizmente. Qual a função dos líderes no diálogo interreligioso? Aliás, o que é mesmo diálogo interreligioso? Anote no seu caderno, vai pensando aí o que deve ser diálogo interreligioso e qual que é o papel das lideranças, dos líderes religiosos, nesse diálogo, na cultura da paz e no enfrentamento às guerras e violências motivadas por religião. Bom, vamos começar logo de cara com uma atividade. Afinal de contas, o mais importante aqui é vocês colocarem a mão na massa, é vocês aprenderem estudando e se divertindo. Bem, então, nossa primeira atividade é assim. Relacione as lideranças religiosas às suas respectivas religiões. Bem, mas a aula mal começou, vamos fazer uma atividade? O importante não é o que você acerta ou erra necessariamente, mas o que você aprende no processo. Então, temos aqui letra A, Papa Francisco. Letra B, Mãe Estela de Oxóssi. Letra C, Sua Santidade Dalai Lama. Você, quem estiver fazendo no caderno, quem estiver fazendo no Google Classroom, não precisa se preocupar com isso porque você vai usar o aplicativo. Mas quem estiver fazendo pela televisão ou recebendo em casa as atividades? Então, anota lá, letra A, Papa Francisco. B, Mãe Estela de Oxóssi. C, Santidade Dalai Lama. E na coluna ao lado, Budismo tibetano, Igreja Católica e Candomblé. Nós vamos dar um tempo para vocês copiarem a questão, escolherem a alternativa correta e já, já voltamos com a resposta. A, Papa Francisco. B, Mãe Estela de Oxóssi. Voltamos com a nossa primeira atividade da aula de hoje. Hoje, sexto ano, aula Paraná, ensino religioso, a função dos líderes no diálogo interreligioso. E aqui temos letra A, B e C. Papa, Mãe Estela e o Dalai Lama. Qual será a religião de cada um deles? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Vamos descobrir qual é a resposta correta? Então, letra C. Sua Santidade, Dalai Lama, é do budismo tibetano. Então, letra A, o Papa Francisco da Igreja Católica Apostólica Romana. E agora, claro, por eliminação, letra B, a Mãe Estela de Oxóssi, representante do Candomblé. Muito bem. Então, temos uma citação aqui de um grande pensador, teólogo e filósofo alemão, Hans King. E ele diz o seguinte, nunca vai haver paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões. E nunca vai haver paz entre as religiões enquanto não houver o diálogo interreligioso. Diálogo, a conversa, troca de ideias, respeito mútuo. Bom, as lideranças religiosas possuem a função de orientar seus fiéis, seus discípulos, no caminho da sua religião. No caminho que essa religião aponta. Também guiam os rituais, interpretam os textos sagrados orais ou escritos, mantém a tradição oral. E, portanto, os líderes são exemplos a serem seguidos. Por isso que nós não esperamos discurso de ódio das lideranças religiosas. E sim, um diálogo a favor da paz. Bem, o diálogo interreligioso é uma forma de demonstrar que, embora as religiões possuam características diferentes nas festas, rituais, nos símbolos, elas também possuem similaridades. O que é similaridade? Coisas iguais. Então, elas são diferentes, mas possuem coisas iguais. Ou seja, muitos princípios éticos e morais, valores, são comuns a todas as formas de religiosidade. Agora, vamos ver alguns exemplos desse diálogo interreligioso, ou desses preceitos éticos a favor da paz, na fala de alguns desses líderes religiosos que nós conhecemos. Então, Dalai Lama, visto que a nossa vida começa e termina com a necessidade de afeto, de cuidado, não seria sensato praticarmos a compaixão e o amor ao próximo enquanto podemos? Então, quer dizer, uma mensagem do budismo, o líder dizendo, vamos praticar o amor ao próximo. Não lembra o cristianismo isso? Olha só que interessante, um budista falando de uma tradição milenar de algo que lembra o budismo. Olha o Papa Francisco, um grande também pregador da paz, da tolerância e do respeito. A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade. Então, o Papa nos dizendo aqui, paz e humanidade, a forma de preservar a humanidade é a paz. Paz com o outro, paz consigo mesmo dentro de você também é importante. Mahatma Gandhi, que embora não seja um líder religioso, é indiano, representou a luta da Índia contra a opressão da invasão inglesa, e ele era um cara que, o Gandhi, foi um grande pensador e um líder político também, que defendeu a não violência. E ele dizia, me considero hindu, porque ele era da Índia, muçulmano, cristão, judeu e budista. Ou seja, ele tinha uma religiosidade construída com a influência das grandes religiões do mundo, com algumas das grandes religiões do mundo. Ele compôs a sua espiritualidade com uma diversidade, logo, um grande defensor da paz. Aqui temos mãe menininha do Cantoá, uma das grandes líderes mulheres do candomblé no Brasil. Ela fala o seguinte, Deus, se interrogando, o mesmo Deus da igreja é o mesmo Deus do candomblé. Afinal de contas, eles acreditam então que é um só Deus, Deus, inclusive, se vêem como monoteístas, apesar do culto aos orixás. Então, inclusive, o candomblé que invocando a ideia da paz e do respeito. Agora, vamos fazer outra atividade para vocês colocarem a mão na massa e ver o que vocês aprenderam até agora. Bom, estamos falando tanto de diálogo, mas o que é mesmo o diálogo? Escreva pelo menos um parágrafo sobre o que é o diálogo e qual a sua importância. Vamos dar um tempinho para vocês escreverem e logo voltamos. Vamos ao passo a passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo. Voltamos com a nossa segunda atividade da aula, do sexto ano, aula Paraná Ensino Religioso, sobre a função dos líderes no diálogo interreligioso. Bem, essa atividade é aberta. Você vai escrever, então, o que é o diálogo e qual a sua importância. Bom, o diálogo é quando você ouve a outra pessoa. Diálogo gira em torno de tese, antítese e síntese. Alguém fala algo, a outra pessoa tem uma posição contrária e você tenta chegar a uma síntese, a um meio termo. Afinal de contas, você não precisa acreditar em uma palavra do que o outro acredita, mas tem o dever de respeitar. Isso é o diálogo. E a importância do diálogo é porque evita conflitos, violência, guerras e você aprende. Cada vez que você se permite dialogar, você está aprendendo. Por isso é importante praticar a escuta. Ouvir de coração aberto e mente aberta, sem já estar pensando numa resposta, ok? Então vamos lá. As lideranças e o diálogo interreligioso. Olha que imagem bacana aqui. Vários líderes de mãos dadas, mãos dadas. Ou seja, o muçulmano pode ser amigo de um judeu, um pastor pode ser amigo de uma mãe de santo, o padre do monge, o ateu do agnóstico, enfim. Somos todos irmãos, enquanto seres humanos. Cabe às lideranças religiosas de cada organização religiosa promover o respeito à diversidade religiosa. Falar sobre a intolerância, falar sobre a violência de cunho religioso e se posicionar frente às práticas de preconceito. Toda vez que um líder religioso vê alguém, ou um fiel, um discípulo da sua religião, ser intolerante ou praticar a intolerância, ele tem que se posicionar de maneira clara e objetiva, defendendo o respeito à diversidade cultural e religiosa. Afinal de contas, quando nós estudamos a origem e objetivo das religiões, se um líder religioso não concorda com isso, se ele faz um discurso de ódio, ele, inclusive, está contrariando os princípios da própria religião. Vamos pegar o cristianismo aqui, que é o comum na cultura ocidental. No Brasil, a grande maioria é de uma igreja ou outra cristã, embora existam muitas outras religiões. Mas vamos pegar o exemplo do cristianismo. Jesus pregava o amor, liberdade, respeito. Uma pessoa que, em nome de Cristo, ataca terreiros de Umbanda e Candomblé, ataca outra pessoa porque pensa diferente de si, inclusive está ferindo os princípios do cristianismo. Bem, além de possuir uma função dentro da estrutura hierárquica das religiões, os líderes possuem a responsabilidade social frente aos desafios da vida em comunidade. Então, além de ter essa responsabilidade nos cultos, nos rituais, nas missas, nas festas, o líder religioso também é um influenciador. Por isso ele tem uma responsabilidade social. Todo líder, seja ele o professor, o diretor da escola, o político, toda pessoa que tem a função de liderança, tem uma responsabilidade social, que é de pregar justamente a liberdade, seja ela religiosa, ideológica, de convicção, pensamento ou de crença. Afinal de contas, vivemos em uma república democrática. Bom, agora nós vamos para aquele momento que vocês estavam esperando, que vocês adoram, que é o quiz. Bom, marque a alternativa correta. Para o teólogo Hans King, nunca haverá paz na Terra, enquanto não houver paz entre as religiões. E nunca haverá paz entre as religiões, enquanto não houver... Letra A, uma única religião mundial que acabará com as guerras. Letra B, o fim das religiões, das superstições e a implantação de uma consciência puramente científica. E letra C, o diálogo interreligioso e o respeito à diversidade cultural e religiosa. Um tempinho para vocês copiarem esse quiz, escolherem a alternativa certa e já voltamos com a resposta. Música Legenda Adriana Zanotto Voltamos com a nossa aula Ensino Religioso, aula Paraná, a função dos líderes no diálogo interreligioso. E estamos agora aqui na resolução do primeiro quiz. Fizemos duas atividades onde vocês escreveram e agora vamos responder um quiz. Bom, o Hans King, teólogo, filósofo Hans King, disse que nunca haveria paz na Terra enquanto não houvesse paz entre as religiões. E nunca haverá paz entre as religiões enquanto não houver uma única religião que acabará com as guerras. Será que é essa? O fim das religiões e a implantação de uma consciência científica? Ou letra C, o diálogo interreligioso? Bom, a pergunta aqui é, independente das nossas opiniões, qual é a resposta correta para o Hans King? E para o Hans King, a resposta correta é o diálogo interreligioso e o respeito à diversidade cultural. Se tivéssemos uma única religião, eu penso que isso acabaria com a diversidade. É impossível as pessoas gostarem de um único prato de comida, de uma única cor, de um único tipo de música. Isso seria uma ditadura homogenista, ou seja, transformar todo mundo igual, todo mundo quadradinho. E a riqueza da humanidade é justamente a diversidade. Isso aqui nunca funcionaria. O fim das religiões e a implantação de uma consciência científica? Bom, não há um duelo entre ciência, razão, fé e religião. A pessoa pode ser cientista, como era o Einstein, e ter sua religiosidade, ou outros grandes cientistas. Então, o que eu quero dizer com isso? Para ter a implantação de uma consciência científica, não precisa haver o fim das religiões. Afinal de contas, o que é religião? O budismo é uma religião sem Deus. Nas religiões indígenas, não é nenhum culto, você vive a ligação com a natureza, com os ancestrais. Então, existem diversas formas de religiosidade. E aquilo que para um pode não parecer correto, para outro é extremamente importante. É o seu sagrado. Então, conhecer para respeitar, inclusive, é o objetivo do ensino religioso. Vamos em frente. Segundo quiz da nossa aula de hoje. Segundo e último quiz da aula de hoje. Marque a alternativa correta. Conforme a aula de hoje, o diálogo interreligioso é uma forma de demonstrar que, embora as religiões possuam diferenças aparentes, elas também possuem, letra A, princípios éticos e morais comuns a todas as organizações religiosas. Letra B, conflitos inconciliáveis que levam à discriminação, à intolerância religiosa. Letra C, líderes que discordam uns dos outros, tornando impossível o diálogo. Vamos dar um tempinho e, na sequência, voltamos com a resolução de mais esse quiz. Música 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 Voltamos com a nossa aula de sexto ano, ensino religioso, a função dos líderes no diálogo interreligioso. Eu espero que vocês estejam gostando, porque, afinal de contas, as aulas Paraná são para vocês, com vocês. Afinal de contas, o objetivo aqui é a aprendizagem e aí nós aprendemos todos juntos, nós, equipe, professores, preparando com muito carinho e amor para vocês e vocês aí do outro lado interagindo conosco. Muito bem, então quer dizer que, na aula de hoje, nós aprendemos que o diálogo interreligioso é uma forma de demonstrar que, embora as religiões possuam diferenças aparentes, elas também possuem princípios éticos e morais, que são comuns a todas, letra A. Letra B, conflitos inconciliáveis que levam à discriminação e à intolerância religiosa. Ou, letra C, líderes que discordam um dos outros, tornando impossível o diálogo. Qual será a resposta correta? Qual foi a alternativa que você marcou? Como eu já disse, não se preocupe com certo e errado. Às vezes, a gente aprende muito mais com a questão que a gente erra do que com aquela que a gente acerta. Isso é uma capacidade maravilhosa do ser humano, aprender com os próprios erros. Então, vamos lá, vamos fazer por eliminação aqui, vamos resolver juntos. Será que a letra C, isso aqui é desenvolver raciocínio lógico, vamos por eliminação. Líderes que discordam um dos outros, bom, eles podem até discordar de alguns princípios, mas tornando impossível o diálogo, será que apesar de discordar, o diálogo é impossível? Não, mesmo eu discordando de você, nós podemos dialogar e haver respeito entre ambas as partes. Conflitos inconciliáveis, bom, conflitos existem, mas a prova que eles são conciliáveis é que estamos, por exemplo, em muitos países, vivendo como no Brasil. Você, apesar da discriminação, do preconceito que existe, nós temos uma infinidade de religiões no Brasil e elas até que convivem, de certa forma, pacificamente. Logo, por eliminação e também pelo que aprendemos nessa aula, a letra A é a correta, princípios éticos e morais comuns a todas as organizações. Inclusive, alguns autores chamam de regra de ouro das religiões. O que é regra de ouro? Aquilo que torna essa religiosidade o que ela é. E quando analisamos a essência, para além das aparências, acabamos vendo que todas as religiões querem religar ou com o transcendente, ou com o sagrado, ou com alguma divindade, ou religar consigo mesmo, ou com a natureza, com os ancestrais. E nesse processo, você acaba desenvolvendo o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Afinal de contas, como que você vai amar o próximo se você não ama nem a você mesmo? Vamos em frente. Então, aqui temos a resposta, a letra A. Bom, as lideranças e o diálogo interreligioso. Mais do que promover a tolerância, porque tolerar é quando eu não suporto alguém, não posso bater nela porque a lei não permite, porque eu seria punido, então eu tolero. A gente tem que superar a ideia de tolerar. A gente tem que respeitar. O respeito está para além da tolerância. E o diálogo interreligioso é uma forma de incentivar o respeito à diversidade cultural e religiosa. Inclusive, se você procurar na internet, a ONU, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas, enfim. E a Assintec, que é aqui do Paraná, que ela tem mais de 20 religiões, ela promove eventos de diálogo interreligioso. Só entrar no YouTube, Diálogo Interreligioso, e você já vai ver lá a promoção do respeito. Afinal de contas, os líderes são influenciadores nas suas comunidades. E é possível superar a discriminação e o preconceito de cunho religioso. Retomando o que estudamos na aula de hoje, então descobrimos a importante função das lideranças no diálogo interreligioso. Concordam? Concordam que o líder é importante na promoção do diálogo interreligioso? Na promoção da superação dos preconceitos? E na violência baseada na crença e na religiosidade? Além disso, o diálogo interreligioso pode ser um caminho para a construção da paz mundial, que é um grande objetivo da humanidade. E aí, eu encerro aqui, desejando a todos aquele nosso tradicional Shalom para quem é do judaísmo, Salam Aleiko para quem é do islamismo, Namastê ou Namaskara para os orientais budistas, Axé para quem é de Candomblé, Saravá para quem é da Umbanda, Amém para todos os cristãos, assim seja para os espíritas, A Tché Arete Nyamandu para os indígenas em geral, e terminamos com o finalzinho da poesia do Braulio Bessa, poeta brasileiro, Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula. A Tché Arete Nyamandu